Seja pago para navegar na internet. Pessoal, novo navegador para vocês estarem ganhando criptomoeda simplesmente navegando. Vocês já navegam, a maioria, todo mundo, todo mundo navega na internet o dia inteiro. Dia e 24 horas por dia você está conectado. Todos nós estamos conectados. Já pensou então aproveitar isso que vocês estão conectados? Já pensou ganhar dinheiro? Está ganhando criptomoeda enquanto você está navegando? Enquanto vocês fazem as tarefas que vocês estão acostumados fazendo dia a dia? Simplesmente por você estar mexendo no celular ou usando o computador e estar sendo recompensado em criptomoedas ganhando? Você pode pegar as criptomoedas e vender, depois fazer dinheiro. Ganhar dinheiro ali por vocês estarem navegando na internet. Então vamos lá. Vou dar uma passada básica aqui sobre o site, o navegador para vocês. E depois quem quiser mais informações, ver certinho de como criar conta, como tudo criar, tudo certinho, bonitinho, fica até o final do vídeo que aí vocês vão ver certinho passo a passo. Vou baixar, instalar, criar conta, tudo com vocês aí para vocês verem como faz. Então vamos lá então. Pessoal, estou falando para vocês desse navegador aqui, do navegador Decentre. Acho que é assim que fala, Decentre. Quem passou para mim foi o Alessandro. Vou mandar um salve para o Alessandro aí. E esse navegador aqui, ele é muito parecido com o Brave. Muitas pessoas conhecem o navegador Brave e infelizmente sabem que o Brave parou de pagar para o Brasil. Então, isso aqui pode ser uma boa alternativa para a gente estar usando de navegador e estar ganhando, sendo recompensado. Simplesmente por você estar navegando, navegando ali na internet, eles vão pagando. Vocês vão ganhando pontos e esses pontos vocês vão ganhar, trocar pelo token dele aqui. E já está listado, vocês já podem vender esses tokens aqui. Navegue para ganhar, criando uma ponte entre usuários da internet e aplicativos desenvolvidos com a tecnologia de contabilidade distribuída, uma plataforma de código aberto que permite gerenciar e pagar com o seu valor de dados pessoais. Ou seja, vocês sabem que se você estiver navegando na internet, exemplo, você procurou um celular. Você foi lá e procurou. Simplesmente você colocou um celular tal, vai vir um monte de propaganda para vocês. Parece que qualquer site que você entra vai estar jogando aquilo na sua cara. Celular tal, celular tal, celular tal. Isso aí é um esquema que tem os sites que eles pegam informações de vocês para depois estarem oferecendo. O coletor pega essas informações e passa para outras empresas que compram aquilo ali para depois oferecer produtos para vocês. Isso aí não é, não estou falando que eles vão usar a informação de vocês, não. Simplesmente por você estar usando o celular aqui usando o computador, existe essa coleta de dados nossa aí. Mas não é nada a mais que isso aí. Somente as coletas que nós fazemos no dia a dia mesmo. Então aqui, baixa o navegador The Center, que mostra um pouco mais. Use seus dados como valor a pagar. Ou seja, você já faz isso no dia a dia, 24 horas por dia. Nós estamos conectados aqui na internet 24 horas por dia. Por que não ganhar com isso, beleza? Por que não vamos ganhar uma graninha ali com isso aqui? Aqui ó. Você retém o valor a pagar atribuído aos dados seguros que você gera no The Century. Ou seja, você está navegando ali e automaticamente vocês vão ganhando criptomoeda, criptomoeda, ganhando o token dele ali. Possuir seus dados pessoais de usuário. Aposte ou torne um validador, explorador, carteira diretamente no navegador The Century. Vocês vão ter uma carteira própria, como se fosse o Brave mesmo. Aqui ó, tem o white paper deles, documento técnico, proposta técnica. Nossas soluções, ó. Então tem aqui para Windows, para Mac, para Linux, para Android, iOS e explorador blockchain. Aqui tem o roteiro deles, o roadmap deles, que já aconteceu, já tudo que está arriscadinho já aconteceu. Primeiro trimestre de 2022, atualização, listagem do Osmose, The Swap, navegador Android, já aconteceu, aqui já está acontecendo. E nós estamos aqui ó, nessa fase aqui. Então pessoal, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para estar ganhando esse token aqui, antes que dê um boom, ele entre outras exchanges grande aí. Ganhar, ganhar, ganhar. Claro, quem quiser usar o token pode converter em dinheiro e sacar. Mas é uma boa oportunidade também estar ganhando esses tokens e guardando. Por quê? Se ele entrar em uma exchange grande aí, esses tokens podem vir valorizar muito. Então a hora de ganhar é agora. Nossos parceiros. O que é muito interessante é isso aqui, ó. Os parceiros deles, ó. Alephi, Ocean, Shine Link, Tendermind, Osmosis, Uniswap, Oloshine, Black Edge, Cosmos, Atonscam, Ascendex, Coengeco, Tomoshine, Gator, Map of Zones, aqui não dá para ver, ou saiu alguma empresa, não dá para ver. CoinMarketCap, Etherscan, Ascendex e Sentinel. Os parceiros deles aqui, pessoal. Então pode ser que venha dar bom sim, tem alguns parceirinhos fortes aqui. Time, que mostra a equipe deles que construiu o site, que criou essa plataforma aqui, né. Aqui tem perguntas frequentes, ó. O que é o The Center, né, que é o navegador, que explica um pouco mais. Quem são os seus parceiros do metaverso, bababá, bababá. O que é o PDV, que é o PDV, que é o que nós estamos navegando, essa troca, né. Você navega ali, eles coletam as informações. E aqui, ó. Como o usuário aumenta o seu PDV. Isso aqui é importante para todo mundo. E aqui fala aqui, ó. O PDV de um usuário aumenta por meio de engajamento positivo, reutilização e troca de seus dados no decosistema da metaweb. Em outras palavras, o usuário é recompensado por navegar na web, como sempre faz. Então, se você engajar muito, sempre está navegando, etc, etc. Claro, convidando amigos, vocês vão ganhar bem mais token deles, que é o token deck, beleza? Então aqui é uma coisa que vocês podem estar lendo aqui, pegando com mais tempo, para vocês conhecerem um pouco mais os benefícios do site, beleza? Aqui, vocês podem ver que o token já está listado na CoinGecko. O valor de R$0,09 não está até que está ruim, porque é um token novo. Ele já mostra aqui, só que esse aqui não é que está listado, mas ele já mostra o preço dentro da Coinbase aqui. Dentro da CoinMarketCap já tem também o token, token deck, beleza? Aqui, ó. R$0,09. Mercado, vocês podem ver onde que ele está listado. Na Ascendex, BitMax, Poloniex e na Hotbit. Está listado só em três exchanges, pessoal. Só imagina ganhar esse token agora que está no início e esse token listar em uma exchange grande. Pode ser que dá para ganhar uma grana legal. Então, tem que fazer sim. Claro, quem quiser fazer, quem gosta de fazer esse tipo de conteúdo. E aqui está o Twitter deles, o Twitter oficial deles. Existe desde 2017 e tem 15 mil seguidores. É bem ativo eles aqui. Então, vamos lá, então, para o que interessa. Agora, claro, quem quiser, quem for querer usar isso aí, etc e tal. Vocês vão fazer o seguinte. Eu vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado. Clicou lá, vocês vão chegar nessa parte aqui. Vão clicar aqui, baixar navegador ou vir aqui, ó. Vocês vão baixar aqui para Windows, para Mac, Linux, Android. Para quem for usar no celular, no Android ou no iPhone, beleza? Vou clicar aqui, baixar para Windows. Vou estar baixando para a minha versão aqui. Pronto, já baixou aqui. Vou estar extraindo ele aqui e instalando, pessoal. Já que eu volto. Ó, pessoal, está fazendo o download dele aqui. Ele só baixou o instalador. Agora está fazendo o download e terminando que eu volto. Pronto, pessoal. Terminou de baixar aqui. Agora está instalando. Pronto, terminou a instalação. E automaticamente ele já abre sozinho aqui. Deixa eu fechar o instalador. Close. E estamos aqui com o navegador aberto. Bonito. E aqui tem aqui, ó. Para quem já tem conta, só clicar aqui. Para quem for fazer conta, clica aqui, ó. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Create new user. Aqui eles vão mudar para a gente, pessoal. As palavras secretas estão todas aqui. Ele fica tampadinho. Se eu quiser ver, eu clico aqui. Então, vocês peguem, copiem. Marquem certinho as palavras de vocês ali, caso vocês precisarem restaurar. Por que eu vou querer marcar essas palavras, Marcelo? É simplesmente no navegador. Porque o navegador já é embutido automaticamente com a carteira de vocês. É aqui que vocês vão receber os tokens de vocês, para vocês poderem estar sacando. Então, guardem essas palavras, que é automaticamente a mesma carteira. Pronto. Então, já salvei minhas palavras aqui. Vou clicar aqui em next. Ó, pessoal. Chegando na etapa 2, eles pedem para a gente colocar o nosso e-mail aqui. E colocar uma senha. Criar a senha aqui com esses tipos de palavras. Símbolos, caracteres, blá, 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 dígito, etc. Então, vocês vão colocar o e-mail de vocês. Colocar a senha e repetir a senha. Pronto, pessoal. Coloquei aqui o meu e-mail, coloquei todos os caracteres que eles pedem nas senhas. Ficou tudo verdinho, bonitinho. Aceita os termos e as condições aqui. Clique aqui em done. Pronto. Agora eles vão enviar um e-mail para a gente. Por favor, confirme o seu e-mail. O e-mail que vocês colocaram. Então, vai lá no e-mail, pega o código e coloca aqui. Copiei minha palavra. Agora vou colocar aqui. Coloquei certinho aqui. Só clicar aqui em confirmar. Pronto, pessoal. Deu certo. Então, agora eu espero que vocês colocarem cor do navegador. Nome, sobrenome, sua biografia, date, nascimento, gênero e o e-mail conectado. Belezinha. Vou colocar os meus aqui e já volto. Pronto. Coloquei todas as informações. Vou clicar aqui em save. Aqui, pessoal, eles pedem informações para vocês estarem deixando ativas aqui para vocês terem o PVD, que é o que vocês vão estar navegando e estar ganhando. Então, aqui já vai ganhar um pouquinho aqui para vocês estarem criando a conta. Eu coloquei meu nome. Eu coloquei também o link do canal do YouTube aqui também. Vai que dá bom, né? Então, deixa tudo ativo. Eu deixo ativo, 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 ativo. Belezinha? Bonitinho, bonitinho. Clica aqui em confirmar. Congratulation. Eu não sei lá o que significa isso aqui. Mas deu certo. É só clicar aqui em done. Chegando aqui, pessoal, vocês já vão estar dentro do navegador deles aqui. Parece, sei lá, que é o new post. Vocês vão estar navegando, usando para tudo quanto é coisa que vocês já fazem. Vamos por exemplo. Vamos aqui, o Google. Vem aqui no Google. Google. Pronto. E abriu o Google aqui. Está bonitinho. Vocês podem fazer login normal aqui. Fazer login no Google, etc. E tal. Como se fosse qualquer outro navegador. Beleza? Normalmente aqui. Aqui, você pode fazer criar new post. Aqui está a conta de vocês. Bonitinho. Fechou então, pessoal? Então, é baixar ele, instalar, navegar, navegar, navegar. Vocês vão estar ganhando os PVD, né? Acho que é isso mesmo. Deixa eu clicar aqui. Aqui é como se fosse a carteira de vocês. Clica aqui. Vai estar abrindo aqui a carteirinha de vocês. Olha lá. Um deck está valendo igual a um centavo de dólar. Mais ou menos. Aqui, você... Aqui, ó. PVD Rewards. Conforme vocês estão navegando, vocês vão estar ganhando isso daqui. Aqui, ó. 1.0001 PVD. E aqui mostra a porcentagem que vocês vão estar ganhando navegando durante o dia. Aqui em Assets, aqui, ó. Vai mostrar quanto vocês têm em tokens. Aqui, ó. Tem o 0.001. Que é a que eu criei essa carteira que já ganha aqui. Code de convite, pessoal. Clique aqui, ó. Nessa bola aqui. Também nessa bola aqui. Clique aqui. Vocês vão clicar aqui em cima da conta de vocês. Aqui, ó. Tá no nome. Vocês cliquem aqui. Vai abrir essa página. E aqui tem mais informações pra vocês. Ó. Send. Delegate. Vai mostrar aqui, ó. Sobre o code de convite aqui, pessoal. Zero. Não convidei ninguém, etc. E tal. Aqui, tá aqui, ó. Referente 30 dias. Não deixem 30 dias. Porque senão o code de convite de vocês vai expirar. Clica aqui, days. E clica o time. Ou seja, infinito. Vai ser o mesmo code de convite pro resto da vida. Então, vocês pegam esse code de convite de vocês. E mandam pra um monte de gente pra vocês estarem ganhando mais e mais tokens. De acordo com a referência de vocês. E aqui mostra aqui, ó. De 0 até 100. Vocês vão ganhar aqui, ó. 10 decks cada amigo convidado. Do centésimo amigo até o 250. Vocês vão estar ganhando 12.5 tokens deck. De 250 até 500. 15 tokens cada amigo indicado. E de 500 até o infinito. 20 tokens deck cada amigo indicado. Beleza? Aqui vai mostrando tudo, etc. E tal. Aqui pode customizar. Vocês vão clicar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Code de convite. Aqui, ó. Copy, invite link. Clica aqui. Copy ou code de convite de vocês. Manda pra um monte de amigo. Beleza? Lembrando que ele é um navegador, pessoal. Vocês vão estar usando esse. Tem que usar. Não adianta baixar ele. Agora eu quero meus tokens. Não. Você vai baixar o navegador e vai usar no dia a dia. Beleza? Usa pras coisas que vocês fazem. Pode baixar pelo aplicador de celular? Pode. Baixa ali no celular de vocês e vai estar navegando, navegando, navegando. Ok? Lembrando que ele é muito, muito, muito parecido com o Brave. Tem muitas funções. Vocês tem que pegar e fuçar nele. Fuçar mesmo porque tem muita, muita função. Mas o que importa pra gente aqui é os tokens. Beleza? Navegar, navegar, navegar. Pegar o PVD lá, que é os pontos por você estar navegando. Aqui, ó. PDV, né? PDV. E esses PDVs que vocês estão navegando aqui, vocês vão estar trocando. Está trocando. No canal, automático a gente vai virar o Token Deck. Fechou? Lembrando que o Token Deck já está listado na CoinMarketCap, na CoinGecko e já tem lugar. Que é o Hotbit, Poloniex e BitMax. Então, pra quem usar o navegador ganhar, vocês já podem sacar e tem lugar pra vender. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. É uma dica, pessoal. É uma dica aí de uma renda extra. Vocês vão estar ganhando, ganhando dinheiro, ganhando criptomoeda, sendo pago para navegar na internet. Fechou então? Um abraço, é nóis e fui. Um beijo na bunda e até segunda. Tamo junto, é nóis.